Oi gente, todas as atenções do jornalismo da TV Globo e orações estão mirados na apresentadora Glória Maria. Glória pegou os fãs de surpresa e assustou o público na última quarta-feira 4 ao precisar novamente ser internada. Em resumo, a jornalista está afastada do Plim Plim desde sua licença médica e enfrenta um tratamento contra um tumor no pulmão. O momento delicado seguido da notícia acabou preocupando telespectadores e colegas de trabalho. Segundo a CNN Brasil, mesmo com a divulgação das notícias a respeito do tratamento terem vindo à tona em dezembro, a divulgação não foi realizada com muitos detalhes. Isso porque a assessoria da emissora carioca havia informado que o estado de saúde de Glória Maria não era preocupante do ponto de vista dos médicos. Porém, Glória precisou ser internada às pressas e continua no hospital, gerando muita preocupação entre fãs e amigos. Claro que a gente segue na torcida por uma boa recuperação. Aproveita e manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Blog social. Tchau, tchau.